E estamos começando mais um vídeo diretamente aqui da Argentina, hoje falando das ruínas de Quilmes, em um horário meio inusitado, né? A gente nunca começou, eu acho, um vídeo durante a noite, assim, quase no escuro. Mas é que a situação foi, foi essa situação que se apresentou. A gente estava vindo para cá, saímos hoje lá de El Penhon, na província de Catamarca, aqui eu acho que já é a província de Salta, se eu não estou enganado. E nós queríamos conhecer as ruínas de Quilmes, e só que saímos tarde lá de El Penhon, acabamos vindo parar aqui já quase 8 horas da noite. A gente estava pensando em parar em um posto de combustível antes de chegar aqui, mas não achamos nenhum, na beira da Ruta 40, e fomos indo e indo e acabamos chegando aqui. Felizmente a gente chegou, falou com o pessoal, e eles foram bem receptivos, disseram que a gente poderia ficar aqui nesse estacionamento, e assim fizemos. Estamos aqui parados, aguardando, vamos passar a noite aqui, amanhã pela manhã a gente faz a visita aqui nas ruínas, e depois seguimos para Cafajate. Bom dia, começou por aqui, tudo tranquilo, tivemos uma ótima noite, e corrigindo, nós não estamos na província de Salta, como eu falei no começo desse vídeo, aqui é a província de Tucumã. Vou mostrar um pouquinho do estacionamento onde nós ficamos. estava uma noite linda, de lua cheia, a gente abriu a janela à noite e viu até umas raposas, sorros, que eles chamam aqui. Então foi uma noite super tranquila, e agora nós vamos fazer o passeio aqui nas ruínas. Aqui se paga 2 mil pesos por pessoa, tem museu, tem a visita guiada, então acho que vai ser uma experiência bem bacana. Conhecer um pouco da história desse povo aí, que foi marcante na história da Argentina até hoje, são lembrados aqui. Aqui é o primeiro estacionamento, onde a gente chegou ontem à noite, ali fica a recepção, o pessoal da polícia, acho que tem um posto aí, e nós ficamos estacionados aqui nesse ponto. Então, um estacionamento razoável aqui para a gente passar a noite, depois chegaram os outros viajantes aí argentinos, e agora nós vamos ingressar ali pela portaria, andar mais 200 metros para fazer o passeio que fica lá adiante. E aí tem um setor, acho que mais organizadinho lá. Agora chegamos aqui num segundo estacionamento, bem amplo. Hoje acho que é um dia que não tem tanto movimento. E aqui já tem lancheirias, restaurantes, artesanias, a venda. E lá para frente acho que há as ruínas lá em cima. Agora a gente vai ali se informar, conhecer o museu e começar o passeio. Uma coisa importante aqui para os viajantes, que às vezes não tem banheiro no motorhome, no veículo, tem local para banho lá embaixo na portaria. Os viajantes que a gente chegou e viu ali, os argentinos, eles estavam usando o banheiro lá para tomar banho. Então é um ponto de apoio interessante aqui para quem chega meio tarde às vezes, ou quer tomar um banho e não quer gastar água do seu motorhome. Não é uma possibilidade. E aqui é o centro de interpretação no Quilmes. Acho que aqui dentro é que fica o museu. Vamos lá dar uma olhada aqui. E aqui acessamos então esse centro de interpretação. Aqui conta toda a história, acho, do povo. Nós vamos começar aqui pela direita. Até que um pouco vai ter um audiovisual aí que conta um pouco mais da história e a gente assiste para entender melhor. Pará as sementes, incentivará os drogas, descerá a ostinação das raízes. Se tornará grão e espiga, herda e madeira. O primeiro de agosto é o dia da semana. É legal que a nossa parede aqui tem várias, conta um pouco da história, né? Vários aspectos dos Quilmes. Em cada lugar tem uma telinha como essa aqui, ó. Todo decoradinho aqui. E aqui vai passando um filme de tempos em tempos. Pequeno vídeo, né? Contando um pouco da história, né? Nesse caso aqui, né? As mãos das tecilas. Muito legal, muito bem bolado esse painel todo aqui que a gente pode ir percorrendo. Conhecendo um pouco mais da história deles aqui. Uns fones de ouvidos, ó. A gente coloca os fones e vai assistir o vídeo aqui, ó. Aqui tá falando da alimentação. Agora aqui tem um outro vídeo, uma tela bem maior, né? Falando da cidade de guerra e de paz. Acho que conta um pouco da guerra deles contra os espanhóis, né? Que queriam dominá-los, né? E acabaram, né? Vencendo a guerra. Vamos assistir esse vídeo aqui agora. Fimmediçada na topografia da montanha, a cidade da guerra, era uma importante fortificação de pedra com duas safadais para proteger os habitantes em caso de inundação. O pessoal aqui nos chamou pra... vai ter um documentário aqui, né? Vamos começar aqui agora, vamos a ver. Vamos começar aqui agora, vamos começar aqui. A América do Sul. A América do Sul. usaram todo o seu talento de construtores edificaram cientos de viviendas e um bocado que os protegissem dos invasores mas seus aceitos foram envenenados e os jovens que nos passaram por fora aceitados por o hambre de acero no quinto sem uma tripa só mais uma sala aqui com um legado com peças produzidas por esse povo um museu muito bem montado muito legal lá no fundo tem uma sala que eu acho que não deve ser permitido entrar que tem um acervo bem grande de peças ali muita coisa são guiamas? são guiamas? são guiamas? são guiamas? acabamos de sair do centro ali centro de interpretação olha que história legal que museu bem montado muito legal muito bacana de assistir uma estrutura muito legal muito bem pensada do jeito que fazem a explanação toda a gente consegue ver passo a passo todas as fases como funcionava a alimentação armazenamento de água como eles lutaram para manter esse lugar mais de 130 anos de luta de guerra até que foram vencidos em 1665 mas enfim agora nós vamos visitar a parte das ruínas mesmo que é um pouco um morro acima ali e eu acho que é uma visita guiada também então mais alguma coisa a gente ainda vai aprendendo ao longo dessa visita aqui mas o pessoal de Argentina aqui dessa província do Tucumão estão de parabéns por terem montado um espaço tão bacana muito legal mesmo muito legal agora sim vamos fazer o passeio na cidade sagrada aqui que tem guias também então vamos ver como é que vai ser essa parte aqui agora nós acabamos de fazer uma visita guiada pelas primeiras partes aqui a gente entrou ali embaixo caminhou um pouquinho nós vamos mostrar um pouquinho do que o guia nos falou e assim é realmente é uma história bem legal a gente vai tentar falar um pouco e ao mesmo tempo triste é uma história triste que não teve um final feliz infelizmente como boa parte dos povos nativos da América do Sul quase todos sofreram muito com a chegada dos colonizadores espanhóis e portugueses então vamos mostrar algumas coisas aqui a gente vai dar uma caminhada por aqui e essa área toda aqui é uma parte que foi um pouco restaurada tem muita coisa original que em torno de 60% é original e o resto tentaram manter porque estava todo foi soterrado por 400 anos o povo saiu daqui em 1665 eles foram levados para a província de Buenos Aires caminharam 1200 ou 1800 quilômetros eu não lembro e saíram 2600 daqui e acabaram chegando uns 800 lá e aos poucos foram morrendo também e o último morreu em 1812 o último quilme o último quilme original nativo aqui era uma vivenda um espaço uma casa onde várias famílias dividiam esse espaço só que isso aqui hoje está soterrado as casas eram meio subterrâneas para poder se proteger do frio e do vento tinha uma parte aqui digamos não sei se era exatamente assim mas o que a gente entendeu que ela era um pouco tapada assim nas bordas próximo das paredes e no centro era aberto e ali faziam fogo e esse fogo transmitia calor para a parte de baixo eu perguntei se não enchia d'água tinha todo um sistema de saída de água de escoamento dessa parte que ia para a montanha abaixo e tem mais não sei quantos metros mais para baixo ainda que essa terra que aparece aqui são sedimentos que com o tempo acumularam durante 400 anos mas então tem mais para baixo eles não quiseram cavar com medo de acabar desmoronar esses muros e aqui uma curiosidade olha o tamanho das paredes esse buraco aqui que tem no chão como nos últimos tempos eles ficaram cercados eles não podiam levar os mortos para serem enterrados na parte que seria o local tinha uma área aqui que era o cemitério acho que era para lá talvez mais para lá não sei eles estavam cercados eles acabavam enterrando os mortos dentro da residência dentro da casa os que morriam naturalmente as pessoas mais velhas e aqui alguns corpos foram mumificados naturalmente em função do frio foram mumificados e um dos corpos que estava aqui nessa tumba está hoje no museu lá em Buenos Aires então vamos seguindo por aqui ali nessas pontas nessas áreas maiores ali esses lugares mais altos ali eram as pucaras que eram pontos de observação ver se eu consigo localizar uma construção ali eram pontos de observação onde eles monitoravam digamos a região aqui em função das invasões dos invasores e assim eles se defendiam e eles tinham vários postos de observação sobre o morro e lá em cima no topo dessa montanha chegou a ter 40 habitações acredita o guia ali nos falou que acreditam que o chefe o cacique o que comandava toda a comunidade aqui morava lá em cima que de lá de cima ele tinha uma visão total de todo o povo controlava toda a parte de baixo aqui do povo aqui nesse nessa região aqui que não é só isso que a gente vê aqui assim né quando a gente chega aqui a gente olha tem várias construções que a gente consegue ver rapidamente mas tem outras partes aqui pra nossa esquerda acho que a 500 metros era a parte onde eles era a parte da agricultura né tá pra lá cultivava os alimentos e nessa área toda aqui chegaram a viver 8 mil pessoas então era uma comunidade bem grande a parte de água deles também descia lá do morro eles fizeram canalizaram né fizeram lá daquelas montanhas lá eles canalizavam a água e aqui atrás também passa um arroio que hoje abastece uma comunidade quilmes que tem aqui atrás que eles desviaram a água desse arroio e traziam pra cá também lá naquele museu a gente vê como eles faziam represas né que chegaram a acumular acumulavam 7 mil litros de água e assim conseguiam manter os animais né porque domesticavam lamas faziam toda a parte de agricultura e se mantinham também né é incrível né é foi uma uma civilização que viveu aqui por 7 ou 8 séculos né até que os espanhóis chegaram lá por mil mil e quinhentos mas antes né eles nos contaram que os os incas também em 1480 chegaram aqui e na região né estradezaram eles né por 40 anos mas de forma pacífica é eles os incas eles dominavam as comunidades onde eles iam chegando né e de uma forma pacífica não sei como eles faziam isso mas eles conseguiam dominar os povos incutiam um pouco dos seus hábitos um pouco da língua colocavam a língua então ele era um povo realmente que acabava dominando e aumentando o seu império mas aqui eles ficaram por cerca de 40 anos depois sim chegaram os espanhóis que acabaram né mediante a violência dominando esse povo aqui ali embaixo tem uma parte redonda que era o lugar onde eles armazenavam os alimentos os grãos os grãos que eram colhidos naquela parte mais lá pra trás que a gente daqui não vê eles armazenavam ali e dali eles faziam a distribuição para as pessoas ali tem um outro outro área redonda aqui também era um outro local de armazenamento de alimentos a base da alimentação deles aqui era o milho mas tinha outros abóbora mandioca feijão é vários tipos e os animais eles domesticaram a lhama que era também utilizada como fonte de alimento eles usavam tudo dos animais o leite a carne o pelo os ossos também faziam artefatos artefatos artesanatos e a gente segue caminhando por aqui e nessa parte cadê eu acho que essa aqui do meio que tem essas pedras brancas que a gente vê de longe era a parte do cerimonial era a parte central da cidade vamos subir mais um pouco e a gente consegue mostrar melhor acho que mostra de cima vamos mostrar lá de cima que fica melhor vamos subir um pouquinho agora tem uma outra parte grande a gente não sabe se era uma vivenda ou se era um espaço para cerimonial alguma coisa assim a gente vê como as paredes eram bem grandes aqui era um uma parte fechada o guia não nos acompanha assim durante todo o trajeto até porque é uma parte bem grande ele faz uma uma explicação geral e depois fica liberado para a gente caminhar por aqui ali em cima é uma das pucaras que é um posto de observação e tem vários subindo tem outros então a gente vai seguir caminhando por aqui então o que a gente estava dizendo que a história deles é uma história muito muito triste porque eles não eram um povo que queria dominar outros povos eles não tentaram expandir o seu território simplesmente viviam aqui a base do que eles conseguiam cultivar colher da natureza então é triste porque só queriam viver a vida deles e os espanhóis não deixaram aqui a gente vê mais uma provável área de estocar alimentos tem saídas ali tem outra tem várias dessas também como uma comunidade grande como essa 6 a 8 mil pessoas imagina que a produção tinha que ser bem grande tem várias ali tem outra e talvez estocassem grãos diferentes talvez uma dessas fosse para milho outra fosse para feijão não sei aqui nós estamos seguindo uma trilhazinha para tentar chegar em um dos pontos altos aqui de observação para o cara a gente subiu um pouquinho e daqui a gente já consegue ver o outro lado lá onde também a gente observa restos de construções ruínas é ruínas que é uma parte que não foi restaurada é uma área bem grande é legal da gente lá no fundo é bem ao longe a gente consegue observar os restos de construção vamos seguir subindo um pouquinho mais aqui a gente consegue ter um pouquinho mais uma noção da cidade olha como era grande incrível que toda construída pedra sobre pedra esses muros além de serem muito largos eles tem toda essa essa construção que não parece ter uma liga assim muito forte lá nas outras ruínas que a gente viu o que eles faziam eles faziam uma parede de pedra e preenchiam o meio com adobe que era o que dava a liga fazia a união entre as pedras eu não sei se aqui é o mesmo tipo de construção mas olha só que interessante essa cidade e aqui estamos chegando em uma das pucaras que eram os postos de vigilância de observação observação para proteger a cidade olha só o visual que tem daqui realmente pega todo o vale tem uma visão 180 graus é eles tinham como todas essas montanhas aqui atrás era o que dava proteção a eles então aqui nós estamos na face sul lá é a norte e essa face aqui é a oeste eu acho protegia essa parte que era por onde os invasores chegavam normalmente segundo ainda que nos contaram não sei se a gente já falou isso que a gente fala tanta coisa acabar talvez se repetindo mas eles resistiram aqui por 130 anos mais ou menos e os espanhóis só conseguiram os espanhóis invadiram por 3 vezes tentaram dominar eles mas eles só conseguiram subjugar vencer eles aqui porque eles fizeram uma cercaram esse vale todo lá por baixo por trás por cima enfim fizeram um cerco que durou agora já não lembro quanto tempo mas acabaram matando eles ou parte deles de fome e sede e desvenenaram a água também envenenaram a água então tudo tudo que eles precisavam comida e água acabou não chegando até que o chefe deles aqui na época resolveu que eles se renderam e foi aí que eles foram como é que é desterrados daqui eles foram mandados para a província de Buenos Aires mil e tantos quilômetros daqui porque o grande castigo era ser escravizado trabalhar né os espanhóis queriam que eles perdessem a conexão com esse lugar aqui que eles não tivessem como se reorganizar e seguir resistindo indo para um lugar distante desconhecido e que não tivesse nada a ver com isso então eles foram literalmente expulsos do seu território desterrados então é uma história muito triste caminhando por uma dessas dessas peças aqui que eles têm a gente achou uma pedra com esse furo no meio que provavelmente era um local para moer alimentos socar milho fazer a farinha farinha sei lá está bem está bem no topo aqui talvez fosse um local de preparo de alimentos uma espécie de cozinha alguma coisa assim agora nós estamos seguindo o caminho que vai para o lado norte onde tem várias pucaras aqueles postos de observação coisa aqui que a Ana chama a atenção como é bem feita essa construção porque ela está literalmente num penhasco aqui na beira quase uma parede reta e eles construíram essa isso vem pondo né pedras isso aqui já está aqui há quantos centenas de anos e aqui fizeram tipo umas paredes retas é e daqui uma outra uma outra um outro ponto de observação eu acho que essa de cá tem mais e aqui é muito legal e aqui nós chegamos no mapucara que eu acho que é a maior que a gente foi pelo menos que é do lado norte um pouquinho mais acima daquela última que nós mostramos é grande e ela tem uma visão mais abrangente que as outras pega todo esse lado aqui também ali a gente também percebe alguma resquice de construções ou não é pedra só? eu acho que é só pedra não dá para entender direito mas enfim e segue subindo outras pucaras aí para cima aqui tem um local reservado para fazer uma oferenda a mãe terra a pateta e ela vai fazer a oferenda dela que é a colocação de uma pedra uma montanha de pedras que já tem aqui tantas foram as oferendas que já foram feitas feita? feita olha que ela está olha não chega muito perto ela está com as orelhas meio murchas assim está desconfiada? está desconfiada não desconfia calma olha a guspida a descança doméstica não gosta agora finalizando nosso passeio aqui nós vamos dar uma olhada no artesanato aqui feito aqui na região vamos ver tudo um pouco vamos ver se a gente acha um imãzinho de geladeira que é o nosso quando a gente por onde a gente passa a gente procura pegar um que é o que dá para levar não tem muito espaço então a gente procura levar um aqui tem vários vamos dar uma olhada aqui comprei uma cucharita aqui de Palo Santo é um objeto pequeno que não ocupa muito espaço e a gente fica com uma uma lembrança aqui do local depois dessa parte de artesanato aí tem uma lancheria restaurante não sei vamos ver o que eles servem por aqui achamos umas empanadas para comer de tal em boa 700 pesos cada empanada já saímos lá das ruínas de Quilbos agora estamos indo para Capagliate ficam 50 e poucos quilômetros nós temos que ir primeiro no mercado fazer umas comprinhas e acho que vamos tentar achar um camping para ficar uma relaxada dar uma limpada no motorhome ver se a gente consegue levar uma roupa enfim dar uma se organizar estamos na estrada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto